o rei tropa o queijo na área beleza espero ser tudo bem com vocês meus amigos e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como ganhar 250 mil aí totalmente de graça da rockstar Beleza então se você gosta de tipo de conteúdo já explode o botão do like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Beleza então tropa a rockstar está ajudando todo mundo aí dando 250 mil aí tá de graça para todo mundo que ganhar uma partida aí no modo adversário no cassino Beleza então você já tem apenas que jogar o modo adversário lá no cassino e conseguir uma vitória aí dentro dessa modalidade de jogo tá então vocês podem estar combinando com o companheiro tá então vou mostrar para vocês onde é que fica vocês vão em GTA online serviços jogar serviços criados pela rockstar vão vir aqui modo adversário tá modo adversário aqui embaixo e vocês vão procurar essas missões aqui ó tá lembrando você pode combinar com um amigo aí tá e cada um ganha aí uma rodada para todo mundo ganhar aí os 250 mil da então combina com seu amigo aí para vocês dois estarem ganhando essa bolada aí que a rockstar vai tá dando para ajudar todo mundo que simplesmente jogar e ganhar uma partida nesse modo aí beleza então galera esse um vídeozinho bem rápido aí para mostrar essa oportunidade para vocês tá se vocês gostaram do vídeo já explode o botão do like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações tá um forte abraço meus amigos e aí e aí e aí